Sinal verde Luciano! Chegou a hora de apagar os meninos do zumbi! Agora é hora! Wow, Zen, I think you move me. Agora final Robin Wendoroso vem ao seu Júnior de Água Clara Mato Grosso do Sul! Também escorpião touro da campanha NTS! É o meu companheiro Netão do Itarão do Grande Goiano! Ao seu Júnior do Grande Campeão de Água Clara Mato Grosso do Sul! É o socorpião da NTS! Flamariam materiais para a construção! A grande de seu puta final! Roubei o Eitoro! Eitoros no Aporé Goiás! Aí terminando a festa bonita! É Luciano e só tem pedreira nessa disputa de final! Eu escolhi da D do Sigo Touro, vamo ver! Quando eu sou capaz, você te pediu ao seu escorpião na tua jeita! Pra falar nos oito palmas a ele! Na grande final escorpião! Touro da NTS! Pulando aí! Luciano e o Ennis! Eu não vou por ela o meu Goiás! Só quem gostou faz barulho que eu quero ouvir! É Luciano! E a nossa disputa final de touros começa com uma montaria monstra! Olha que boiadeiro credenciado e bastante experiente! O touro não pula no alto, já vem rodando do lado da mão dele! E ele fazendo a parte dele! Esporiando! Estimulando na nota! Quer ganhar o rodeio? Aguardando nota! Dezésima segunda festa do Peão de Aporé disputa final! Com Flamarion materiais pra construção! Frigorífico Boi Poré! E hotel e restaurante Martins! Nota do Alceu Júnior! 89 dos possíveis 100 pontos! A moda! Agora ele vem em busca do campeonato dos 32 anos do Aporé no Goiás! É Gabriel Ferreira! Pediu, pediu o Goiânio de Santo Antônio da Barra! Bodejou! Luciano! Bodejou do Guilherme Marque! Máquina na final! É Luciano, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara e tem que ser cumprida! Olha a passada agora desse touro na saída! Vai puxando ele pra frente! Quer ver? Vamos ver o sistema de margem e mostra agora! Tá vendo? Levantou a frente e puxa! Joga ele lá na garupa! Ele vai esticar a mão que ele segura a corda americana! E ali ele toca a mão no touro! Puxa pra frente! A bandana vermelha foi acionada! Já não valia mais! Nada pra mim! Aí ele vai embora ali na grande final! O Flamarion materiais para construção apresenta! O Gabriel de Souza! O Mirazolândia São Paulo Menino! O touro do Gustavo Cunha! A grande de São Paulo da final! Pediu! Abriu foi para a boia! O do Gustavo Cunha na rua! Luciano Lênis! Olha que touro complicado que o Mineiro traz difícil! Dá um pulo no alto e vem girando! E o boiadeiro escapa a mão na corda! Cai no território do touro! Não foi dessa vez, boiadeiro! Agora nos 30 cliques! Cristian de Oliveira Mineiro de Itarumã! Ele não tinha o frigorífico! O boiadeiro abriu o portão! O touro do Gustavo Cunha na tua! Ajeita! Prepara na grande final! A galera vem com ele! Linda apresentação! Tinho do Gustavo Cunha pulou de lá! Luciano Lênis! Só quem gostou! Faz barulho que eu quero ouvir! É Luciano! Uma parada com 100% concluída! E o sistema de margem do Ravazzi mostra! Olha a passada agora! Entra e dá um pulo! Levanta bem a frente! E entra na mão boa! Ele joga o peso para dentro da roda! E alivia de fora! E vai jogando o braço! E acompanhando a cabeça do animal! Movimento do touro! Mandar essa montaria para o meu patrocinador oficial! A Gross Hunter! Valeu Samarone! Valeu Guilherme! Lá de Bom de Jesus do Goiás! Fechou os 8 segundos! Vem nota! Disputa final com Iris Atelier! A Club e Droga Vida cuidando da sua saúde! Segura! O cara fez uma apresentação monumental! Tá feliz! Emocionado! Quer dar a palavra! Fala comigo! Boa noite Nego Duro! Boa noite a todo mundo aí! Graças a Deus a gente veio para dar o espetáculo! O público de Aporé merece! Agradecer ao prefeito valorizando os peão! Merece! A gente vem para fazer isso! Quero mandar essa montaria primeiramente a Deus! Que eu estou aqui! Graças a tudo é para a honra e para a glória dele! Não é para mim! Essa montaria vai para o Francisco Vilela! Pirilampo! Um ex-competidor de touro! Um cara que começou junto comigo! E eu montei aqui esse ano pelo convite dele! E ele apostou em mim que eu ia ganhar campeão! A minha parte está feita! A vontade de Deus seja feita agora! Valeu molequinho! Tem condição de bater uma salva de palmas para ele! E eu não tenho! Vota! 89 e 25! Vamos! Agora prepara ele! Gelo e São Macis! O Goiano do Cerrado! O Príncipe! O do Precioso! O Oceano Lênis! O Precioso da São Rafael! Rapaz, que disputa final é essa? Olha a altura que esse filho de uma vaca sobe com o Gerson! Lá no terceiro andar! E ali ele perde as pernas no segundo pulo! E a montaria vai tudo embora! Eu apostava minhas fichas nesse boiadeiro! Mas infelizmente Gerson não deu o boiadeiro!